Vocês sabem do que se trata o Wi-Fi 6? Vocês sabem como é que essa nova tecnologia vai efetivamente revolucionar a conectividade sem fio? Você tem ideia dos benefícios que isso pode trazer? Seja para os usuários domésticos ou para as empresas. Além disso, ela vai ajudar muito no IoT, na internet das coisas. Ou seja, o que a gente está falando aqui é de uma verdadeira revolução. E para falar um pouco mais a respeito disso, porque eu também não conheço bem, eu vou tirar todas as minhas dúvidas agora. Eu estou aqui com Sinclair Fidelis, diretor de vendas da Alcatel Lucent. Fala aí, Sinclair, tudo bem? Tudo bem, Eric. Grande prazer estar aqui contigo. Muito bom estar aqui com o teu público para a gente bater um papinho sobre o Wi-Fi 6. Boa. E como é que é isso, cara? Então, quer dizer que, na verdade, eu não estava sendo roubado. A conexão estava chegando, mas no final das contas poderia ter sido até o Access Point, que está gargalando ali a minha velocidade. É isso? Perfeito. Você está corretíssimo. O Wi-Fi 6, na verdade, ele é uma evolução do Wi-Fi. E até vamos dar um passo aqui para explicar para todo mundo o que é o Wi-Fi 6. A Wi-Fi Alliance é o grande grupo aí no mundo, uma organização no mundo que controla e que regulamenta todos os Wi-Fis. E ela resolveu, recentemente, trocar o que era uma sopinha de letrinha por números para ficar mais fácil. Então, se a gente olhar... Que nem estou fazendo com os carros, né? Que nem estou fazendo com os carros. Perfeito. Se a gente olhasse lá o Wi-Fi 5, ele seria o AC. O Wi-Fi 6 seria o AX. Mas muito mais fácil a gente falar Wi-Fi 6. E para o público geral fica muito mais fácil entendido o Wi-Fi 6 do que o AX, que seria o sigilo ali. E o Wi-Fi 6, ele nada mais é do que a evolução do Wi-Fi 5. Então, ele vai te dar vários benefícios, várias características diferentes, que ele vai te ajudar a aumentar a velocidade na tua casa, na tua empresa. E sim, ele pode estar sendo um gargalo aí, ele que pode estar te travando a velocidade. Do ponto de vista de empresa, eu imagino que a pessoa de TI sabe identificar isso muito bem. Mas como é que a pessoa que está lá em casa vai conseguir identificar se o problema é... Porque muitas vezes essas pessoas não sabem nem fazer teste de velocidade, por exemplo, né? Perfeito. Como é que elas sabem identificar se o problema é na operadora, que não está chegando a velocidade com a qual ele contratou realmente, ou se o problema está no Access Point? Legal. Dá um passinho atrás. Até nas empresas, muitas vezes, a pessoa de TI tem um pouquinho de dúvida e um pouquinho de não necessariamente fazer tudo o que deveria fazer. Então, não adianta, a gente já vai falar aí sobre as facilidades, mas não adianta você colocar um Access Point Wi-Fi 6 e teu roteador não está pronto para isso, teu cabeamento não está pronto para isso, toda tua infraestrutura por trás não está pronta. Ou então, os teus usuários não terem aparelhos, não terem gadgets que estejam disponíveis para o Wi-Fi 6. Então, você tem que pensar em toda a infraestrutura. O Wi-Fi é uma das pontas muito importantes, mas você tem outros steps aí, roteador, gadgets, aparelhos que estejam conectados. Quando a gente está falando na parte residencial, eu acho que existem dois pontos importantes, primeiro, para você observar. Os teus aparelhos que você possui, tua televisão que vai estar conectada, o teu celular que vai estar conectado, o teu notebook que está conectado, ele já é um computador disponível para o Wi-Fi 6? Se ele for ali do ano de... Do Wi-Fi 6, ele está disponível no mercado desde 2019. Então, se você tiver equipamentos 2018, 2019 em frente, muito provavelmente todos já estão prontos. Se você tiver uma TV de 2014 e um celular de 2015, aí a parte do Wi-Fi é só um dos pedaços. Então, você tem que olhar todos os steps. Quando você tem uma banda muito rápida na tua casa, não adianta você ter ali uma internet de 500 MB, 600 MB. Se você não tiver com um bom aparelho de access point ali, você obviamente não vai utilizar todo o potencial que tem a banda que você está contratando da operadora. Qual que é a melhor forma? Eu já tentei fazer esses testes em casa algumas vezes e normalmente os modens que são entregues pelos operadores, eles têm uma performance ruim. Se você ir um pouco mais distante, ficar um pouco mais distante daquele modem, cara, se tiver uma barreira na casa ou uma parede, já complica. Justo. O Wi-Fi 6 melhora isso? Qual que é a melhor arquitetura para eu ter em casa? Uma vez, levando-se em consideração, esse problema que a gente sabe que vai ter uma entrega, normalmente de um modem de uma qualidade um pouco duvidosa, ali por parte das operadoras, porque eu acho que é comum isso, né? Pega pelas vezes, muitas vezes, alguma coisa que é um pouco mais barata com a performance. Perfeito. Enfim, qual que é a melhor arquitetura para eu ter em casa para melhorar essa qualidade, levando-se em consideração que eu posso estar sendo gargalado, inclusive pelo modem da operadora. Legal. Você tem duas coisas que são opostas. Uma é potência e outra é abrangência. Ah, sim. Então, quanto maior a potência, menor a abrangência. Então, quando você olha no teu Wi-Fi, hoje a gente já vai falar de Wi-Fi 6Z, que tem uma terceira banda, mas quando a gente está falando de Wi-Fi 6, ele tem duas bandas. Ele tem a banda de 2.5 GHz e ele tem a banda de 5 GHz. E aí, quando mesmo a operadora lá vai na tua residência e coloca, você consegue definir qual das duas bandas que você quer. A 2.5, ela é mais abrangente com uma potência menor. E a 5 GHz, ela é muito mais potente, só que, obviamente, com uma abrangência menor. Então, uma coisa, ela é diametricamente oposta à outra. Quando a gente fala dos roteadores residenciais, ou dos Wi-Fis residenciais, ou que as operadoras colocam, obviamente, a operadora também, para fazer todo o volume que ela tem que fazer, ela coloca roteadores ou switches ou modems muito mais simples, vamos dizer. Até pelo próprio volume que ela tem. Algumas operadoras hoje estão lançando, inclusive, pacotes que você pode comprar roteadores melhores, Wi-Fi melhores, pagando uma taxa adicional. Algumas operadoras já vi acontecendo isso. Quando a gente fala de corporativo, que é o segmento pouco mais que é o que até o Lucid Enterprise entra. E hoje, dentro do nosso portfólio, a gente aborda middle e large enterprise, ou seja, empresas médias e empresas grandes. Quando a gente olha isso, existem equipamentos no mercado, e a CL, eu sei que tem esse equipamento, chamado e-carral. O e-carral, ele é um grande medidor de quantos Wi-Fis ou quantos access points a empresa precisa colocar e aonde são os pontos ideais para colocar. Então, imagina uma empresa com 12 salas. A parede, ela é grossa, ela é fina, ele vai conseguir passar o Wi-Fi de uma para duas, de uma para três, de uma para quatro salas e aonde é o melhor ponto para se colocar. Então, existem métricas e formatos para se medir. O e-carral é um dos equipamentos do mercado aonde você consegue medir com os APs que você está trabalhando, com os access points que você está trabalhando, quais são os melhores locais de instalação. Quando a gente fala, se a gente for levar em consideração as versões anteriores de Wi-Fi, de 5 para baixo, pelo menos. Perfeito. E aí, indo para versus o Wi-Fi 6. De quanto a gente fala de latência com relação a... Quantos gigabits podem trafegar? Desculpa se eu estou falando uma besteira, mas enfim, quantos gigabits... Qual é o tráfego que eu posso ter dos anteriores, das versões anteriores para esse Wi-Fi 6? Legal. Eu acho que é um comparativo muito interessante entre o Wi-Fi 5, que é o último que ainda está sendo comercializado, com o Wi-Fi 6. Se a gente está falando do Wi-Fi 5, ele pode entregar de velocidade até 3.5 megabits por segundo. O Wi-Fi 6, ele entrega 9.6, 10 megabits por segundo. Então, a velocidade é muito maior. Latência também. Quando a gente olha para o Wi-Fi 6, ele tem uma latência muito menor. Por quê? Ele tem algumas tecnologias que ele vem já embargadas dentro dele que ajudam a latência. Latência, antes de mais nada, você tem que ter... Vamos pensar em uma estrada. Quanto mais pistas tiver a estrada, maior a quantidade de carros que está flutuando, que está passando, que está andando pela estrada, consequentemente, menor a latência. O Wi-Fi 6, ele te dá maior quantidade de bandas, maior espaço. Então, maior pistas nesse exemplo. Esse é o principal comparativo entre os dois. Outra coisa só, eu vou tentar aqui não utilizar muito sopinha de letrinha, sabe que todo mundo de TI ama. Vamos a uma sigla. O Wi-Fi 6, ele vem com uma tecnologia chamada MU-MIMO. Múltiplo user, múltiplo in, múltiplo out. O que significa essa sopinha de letrinha assim MU-MIMO? Significa que um Wi-Fi 5, ele conversa de um para um. Então, ele está vindo um entrando e um saindo simultaneamente. Ele trocou uma informação com você, ele te interrompe milissegundo, ele vai trocar informação com outro. Terminou o outro, ele volta para você milissegundo. Isso não é quase que perceptível, dependendo do conteúdo que você está passando. Obviamente, se você está passando streaming, se você está passando jogo, isso impacta bastante. Quando a gente está falando no Wi-Fi 6, ele consegue com múltiplos pessoas entrada, múltiplas pessoas saindo. Múltiplo in, múltiplo out. Então, ele consegue conversar com você, mais outras pessoas entrando, com você e outras pessoas saindo. Aí que vem as várias pistas de saída, as várias pistas de entrada. Isso dá uma latência muito menor, e aí você não tem aqueles pequenos bufferzinhos, aqueles pequenos problemas, travas que tem. Seja em streaming, seja em jogo de videogame, seja nas outras aplicações que consomem muita banda.